Ele tá tímido, ele falou, ah, eu... Que bonitinho! Anthony. É bonitinho ele, o Bebe gostou de você. Estamos aqui, chupinho ao vivo agora. Eu quero ver se você conhece as famosas. Beleza. Beleza? Beleza. Gente, é o seguinte, eu vou mostrar aqui a Camilla Simeone pra ele. Vamos ver se ele conhece. Quem que é essa? Isso é o pior que eu acho que eu já vi, porém o nome eu não vou saber não. Não acredito! Não, então vamos pra próxima. É. Cariuxa, hein? Polé, essa aqui você conhece. Pior que não. Como assim, gente? Viu? Mas é muito ruim. Passou. Eu tenho que ser sincera. O povo... Boa, Jaque. Mais uma, Jaque. Vamos tentar aqui. Essa aqui... Gente, é a Márcia Fum, ex-jogadora de vôlei. Ok. Não sei. Ah, não. Ah, não. Meu Deus do céu. Eu desisto. Não, não, não. Não. Vamos tentar mais. Não você acha que eu devo tentar mais um com ele? Ele já não conhece ninguém. Vai outro. Vai outro. É, vamos. Muito obrigada. Beleza. Tchau. Olha. Caramba, Jaque. O pessoal não conhece, né? A galera não tá conhecendo. Tá difícil. Meu amor, como você chama? Mayara. Mayara, você acompanha tudo sobre os famosos, celebridades? Mais ou menos. Mais ou menos. O negócio tá feio hoje. Vamos tentar. Vai. Ela já... Calma, amor. Ela tá nerviosa. Tá com crise de ansiedade, bebê. Não tô, não. Tô de boa. Gente, Raquel. Raquel, cheira azar de... Boa, boa. Não conheço. Ah, não. Nossa. Viu? Viu a realidade? Você tem certeza? Olha bem, olha profundamente nos olhos dela. Eu acho que eu já vi, mas eu não sei. Viu? Sabia. É. Nome. Vamos, vamos, vamos embora. É. Darman. Esse aqui eu acho que ela vai conhecer, né, velho? Vamos ver. Ah, eu conheço. 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 Mas não sei o nome. Mas aí se dificulta, meu amor. Tem certeza. É de uma novela. É de uma novela. Não lembro a novela. É de novela? Não, moça, não lembro. É o... Olha lá. Não é de novela, não. É o nosso, né? Porque tá difícil hoje. Mais um. Bom, mais um. Só mais um. Esse aqui. Gente, é muito famoso. Tá. É um dragãozão. Ah, sim. Sim. Boa. Vamos ver. Amor, esse aqui você conhece? Conheço. Quem é? Vamos ver. Quem é? Não sei o nome. Ah! Ah, meu Deus do céu. Eu tô desistindo. Será que eu vou encontrar uma pessoa hoje? Amor, obrigada pelo participação. Você é péssimo. Ah, ô, Jaque. A direção tá pedindo mais um pra ela. Mais um. Vem cá, amor. Volta aqui. Por quê? Porque você é muito bonita. O pessoal quer ver a sua beleza. E vamos... Não, não. Fica de calma. Ela vai mostrar mais um. Relaxa, calma, respira. Vamos tentar mais uma. Tá bom. Vamos tentar mais uma. Vamos ver. Eu tô na fé. Vamos ver. Ah, essa vai. Karen Fonseca. Boa. Olha bem pela foto. Não conheço. Você conhece? Não, essa daí não. Viu? É, gente. Realmente, eu tentei. Vocês viram, né? Isso porque você falou que... É, que eu conheci essa, mas não sabia o nome. Então é isso. Obrigada pela sua participação, amor. De nada. É isso, gente. Jaque, agora sobe aqui que eu quero você aqui com a gente na bancada. Tô indo, tô chegando. Vou arrasar aí, gente. O povo tá ruim aqui, mas é isso. Tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Meu, o povo não conhece. Mas posso falar? As pessoas não assistem mais TV. Então, bicho, o que que acontece? Nós aqui, pra gente é óbvio quem são as pessoas. Exatamente. Eu falei, você falou assim, a Cariúcha, todo mundo conhece. Eu falei, não é verdade, Bartô. As pessoas, elas não conhecem. Cara, não conheceu o André Gonçalves? Nossa. O cara já fez de tudo. Então, mas é outra geração, cara. É outra geração, exatamente. Eu acho que era de VTP com uma pessoa mais velha, só pra gente medir o time. Outro dia, eu tava no elevador com as meninas da Promo One, que é a empresa de promoção aqui da rádio, né? Aí a gente tava falando de Xuxi Marlene Matos. A galera, toda a galera não sabia quem era Marlene Matos. Ah, não. Mas é óbvio, gente. Vocês são, a gente é de outra geração. As pessoas não sabem que é Marlene Matos. É esse diabo aqui, ó. Não tem ideia. Esse inferno aqui, ó. O público, gente, o público, ele não, não... As pessoas às vezes falam, ah, o público conhece. Não conhece. Não conhece. Agora, se você pegar, por exemplo, Roberto Carlos, os medalhões, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Xuxa, Roberto Carlos, Pelécio, o Viu Santos, né? Lula, Bolsonaro... Conhece também por inércia também, né? Porque alguém comentou e falou. Mas conhece, conhece. Agora, alguns artistas, assim, empresários, Marlene Matos e André Gonçalves, Cariuxa. Não conhece. Caramba, né? Marcia Ful. Olha isso. Marcia Ful, que representou no vôlei pra caramba. Arrebentou no vôlei.